Olá pessoal, eu sou a Mika, eu sou a Mendes, lavamos nós do quê? Máscara, cadê a minha? Tô cheia, tô cheia, essa produção hoje tá devagar. Pessoal, nós vamos usar essa máscara que hoje é a Pink Mask, e ela é uma máscara específica pré-maquiagem, para o preparo da pele antes da maquiagem. Então nós vamos utilizar a máscara e depois fazer uma make bem bonita. Bem básica, viu gente, porque é o que a gente sabe. A gente não sabe fazer maquiagem não, gente, e a gente vai tentar. Vocês já viram nos outros vídeos, né? A produção de hoje, dá um Oi Produção! Tá aí! Vai ajudar a gente a escolher os produtos e fazer a máscara. Deixa eu ver o que espera ela dessa máscara. Pode abrir a minha. Já abre a minha. Essa aqui é rosa. Olha, essa aqui é bem rosona mesmo. Ó! Tem bastante? Não, não dá pra usar mesmo. Não dá pra usar duas? Não. Infelizmente. Ah, é aquela velha e boa consistência grudenta. Foca, Mika. Cuidado pra não passar na sobrancelha. Vai, sem dó. Ela não tem nem coragem de ter falado grudenta. Ó! Odeio essa consistência. A Mandy, ela tem uma certa agonia quando é consistência de cola, sabe? E essa máscara, ela é bem assim. Só que ela tem um ponto positivo, amiga. Abre que você vai pra ver qual é. Diferente da outra que a gente usou, vou deixar os cards aí pra vocês, daquela que era gold, mas que na verdade era de cenoura. Não dá spoiler. Não dá spoiler. Não dá spoiler. Não dá spoiler de chiclete, não tem de comer. Ela é de chiclete. Não dá spoiler do outro vídeo? Tem que dar spoiler do outro vídeo. Avisar com as meninas, pra elas poderem conferir. Mano, essa é menos grudenta e essa é cheirosinha. Ah, ela também era cheirosa. Essa era grudenta. Eu não lembro do cheiro da outra. Minha cara. Nossa, ela que não gosta, tá mandando ver. Pra ver se é cabalão. Essa daqui, ela tem argila, colágeno e elastina. E ela previne o envelhecimento. Muito bom, meninas. Tanto de máscara que a gente tá passando, nós vamos ficar mais rir. Vamos mesmo. Nós estamos testando várias máscaras. E nós vamos estar com um roxinho de 15. Imagina, botar meus 15 aninhos. A única coisa que eu quero dos meus 15 aninhos é o peso. Acho que eu não quero nada dos meus 15, hein? Eu quero o meu peso. Não, você não quer nada mesmo. Porque você era mais magra ainda e só arrumava uns boi lesado. Eu só arrumei um boi. Então, um só e era lesado pelos próximos 10 anos. E também, um bom barulho de fundo, né? De sacola. A Aninha tá comentando, gente, que a gente tá com barulho de fundo aqui. É porque eu tenho um ser humano novo aqui dentro de casa. Vou mostrar pra vocês. E de Malia? A Morgana. A Morgana. Morgana. Tem o novo integrante da família. Toma. Tá tocando o terror. É o novo integrante da família, a Morgana. Logo, logo, vocês vão ter novidades também com coisas da família. A família só vai aumentar. A família está aumentando. Não estou grávida, tá, gente? Antes que dê comentários. Ah, o Doug, assustado aqui. Até o Doug, a misericórdia. Tá bonita, tia, doquinha. Eu também já falo, misericredo. Não, gente, não estou grávida. Graças a Deus. Não é esse. Não é desse jeito que a família tá aumentando. Tá a produção. Joga isso aqui longe. É lixo? É. Gente, como a gente tá horrível. Olha ela. Nossa, mãe. Seguinte, nós passamos a máscara agora. Nas recomendações, pede pra aguardar 30 minutos e depois retirar a máscara. Nós vamos fazer isso. Já voltamos aqui com a pele limpíssima, pronta pra uma make babadeira, barra o que dá pra fazer. É. Bem isso. Voltamos. Gente, seguinte. Pra arrancar essa máscara. Parece que tá arrancando os cravinhos em tudo e os pelinhos em toda a cara. Nós temos um vídeo aqui no comecinho do nosso canal. Vou deixar nos cards aí pra vocês. Que é o vídeo com a máscara preta. E na hora de tirar foi igual. Arrancando tudo. Júdio, eu gostei por causa, ó, desse meu narizão, ó, ficou liso. E não sei se vocês perceberam, mas eu tenho uma marquinha aqui. E com essa máscara, ó, a marquinha ficou bem pequenininha, tá vendo, ó? É, ele limpa, ó. Limpa bastante mesmo. Arranca o couro da gente, mas limpa. Ó, lindo de bonito. Então, mais uma máscara aí aprovada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Dá um like. A produção tá lembrando aqui a gente, ó. Dá um like. E coloca aí nos comentários, tá bom? Se vocês teriam coragem de usar essa máscara rosa. E qual máscara a gente poderia estar usando? Pra vocês verem. Sugestão. Se tiver alguma caseira, podem falar que a gente... Máscara caseira. Aceitamos receitinhas. Beijinho da amiga. Beijinho da Mendes.